Olá, nós estamos aqui com Billy Wesley, o coordenador da Cufa daqui do Estado do Maranhão. Nós iremos conversar com ele um pouco sobre uma ação social. Billy, como é que vai funcionar essa ação social aqui em São Luís? Olha só, a ideia é que a gente realize uma ação em comemoração ao Dia das Crianças, né? Porque nós já fizemos uma ação em 2008 e teve uma repercussão muito boa. Esse ano a proposta é que a gente faça essa ação, proporcionando ações lúdicas, proporcionando atendimento de saúde e a perspectiva é que a gente atenda mil crianças de 12 comunidades do entorno ali da Vicente Fialho. E quantas comunidades participarão desse evento? Olha só, a proposta é que 12 comunidades que estão ali envolvidas diretamente na ação com outras instituições que são parceiras da Cufa, vão estar realmente participando de toda a organização e produção do evento. Billy, você pode deixar aí para o internauta os locais de arrecadação? Então, você pode entregar os brinquedos que vão ser doados nessa ação no Posto de Saúde Amar, que é na Vicente Fialho mesmo, e no Crais Fialho também, que são dois pontos que nós temos dentro da comunidade, até pela proximidade. E também aqui no Jornal Imparcial, que acaba de ser um dos nossos pontos. Você pode chegar e doar o seu brinquedo que a gente vai estar direcionando, entregando para cada criança que estiver no evento. E além desse trabalho social, elas irão receber brinquedos, né? Esses brinquedos, eles podem ser novos ou podem ser brinquedos já usados? Olha só, podem ser brinquedos usados, porque na realidade a gente quer realmente proporcionar essa doação para mil crianças, entendeu? Então, essa quantitativa é muito alta e a gente vai tentar satisfazer a todas elas. Então, a CUFA, ela hoje está nos 27 estados do Brasil e a gente aqui no Maranhão está desde 2007. A gente vem desenvolvendo esses trabalhos dentro dessas comunidades de periferia, onde a gente prega o protagonismo dessas comunidades, onde a comunidade possa realmente fazer acontecer dentro da sua realidade. E isso, hoje a gente se estendeu já por 10 cidades do estado do Maranhão e vem numa crescente. As nossas ações não são limitadas à cultura, à esporte. A gente também trabalha muito a questão da capacitação profissional e hoje a gente tem uma parceria com o Senai, com o próprio Sesc nessas atividades. Então, a gente tenta proporcionar isso e algumas dessas 10 cidades já têm cursos de capacitação profissional. Então, isso é o propósito da CUFA. A CUFA tem como meta realmente capacitar essa juventude de periferia, mostrar o potencial de cada jovem, de cada morador dessas comunidades.